Música O dia de noite e de dia Olha como é por cima Como é por cima, hein? Só contando aí A contação de história A contação de causa Antigamente Era de ripiar o cabelo mesmo Não tinha luz elétrica Era só na base da Lamparino Só Antônio Reis Lá na fazenda Boa Vista E reunia a tropa toda, né? Pedrosa Pedrosa, Jandira Demazim Gerardim da Cumbuca Terenso Joiazinho Adão Adão Cabrito O Jorge do Do Nestor Reunia a tropa tudo Os caseiros vinham tudo Os vaqueiros Os caboclo Trabalhavam nas empreitas Às vezes a terça Lá na carreira A meia Aí o Santo Antônio Reis Teve uma vez que começou a contar Eles reuniam tudo Lá na canzinha Que ele trouxe E quando o Santo Antônio Reis Começava a contar a história Ele ficava tudo caladinho O Pedrosa Mordia na cabeça Do dedo Mindinho Ele sempre teve bigode Né? Bigudinhozinho Chapilim na cabeça E mordia na cabeça Do didinho Ficava roendo a unha Apreensivo, né? Ficava muito apreensivo Aí o Santo Antônio Reis Contando a respeito Da formigão O formigão Que correu atrás Do caboclo Lá no coco da Vorta Grande O coco da Vorta Grande É o que ficava Pra trás Da fazenda Boa Vista Do lado De lá da Martinha Aí o Santo Antônio Reis Contando que O camarada Estava batendo remédio Pra morte Matar a formiga Aí foi Percurando o caminho Da formiga O trio da formiga Aquilo negócio Foi indo Foi indo O caminhão Onde eu fui migueiro Indo carreiro E foi indo Foi indo Batendo remédio Quando é pouco Minha filha Foi passando por detrás Assim Descendo Beirando o brejo E foi indo Foi indo Pra baixo Pra baixo Pra baixo do pé Laranja As formiga Tava vindo Cortando Pelo laranja Tudo E o caboclo Foi indo Foi batendo remédio De noite De noite De noite Batendo remédio Aí no fuimigueiro Aí no fuimigueiro Tem As fuimiga As que trabalha As operar E tem também A rainha A rainha O pedroso Já tinha visto A rainha Que é uma grandona As manda Nas outras Fuimiga Tudo As outras Tudo bedece Ela igual Num general Trabalho Aí O sr. Antônio Reis Contando Que Quando é pouco Menino A que vê Que a rainha Tá saindo Num buraco A que vê Que ela tá saindo Num buraco Assim Que ela pôs A testa Pra fora Aí a viu O caboclo Batendo remédio Ela foi Ela não tava Sozinha Não Chamou O talho do rei O pedroso Nunca tinha escutado Que no meio Das fuimiga Tinha o rei Também Tem a rainha Que a fuimiga Que manda a chuva A que manda Todo mundo Mas tinha o rei O marido E a rainha Aí o sr. Antônio Reis Contando Que Ninguém No corgo Conhecia O rei Só conhecia A rainha Porque Todos os Fumiguinhos Têm rainha Mas nesse dia Lá Ele foi Convocado Ele foi Convocado Aí ele saiu Pensa Numa baita De uma fumiga Maior Que um tatu Maior Que um tatu Quando o caboclo Viu Que já foi saindo A cabeça Dela Era o tamanho Da cabeça De um tatu Que foi migão Só que Ela foi Botando A cabeça Pra fora A menina Foi botando A cabeça Pra fora As terra Foi As terra Foi abrindo A terra Foi abrindo Por lá Dancinho Ficou Parecendo Mesmo Que Então Tratou Cavucou Mesma Coisa De um Tratou Cavucou Foi Pôr Na cabeça Pra fora Daí a pouco Saiu Igual Um cavalo Igual Um cavalo Dá pra montar Terriba Dela De tão Grande Que é O rei Foi miga Rei Aí Bateu As tesouras As tesourinhas Dos dentes Dela Na frente O ferrão Quando bateu O tesouras Bateu Igual Na espada Tchim 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 Igual Espada O caboclo Virou Pra trás E começou A correr E o talho Da fuimigão Correndo atrás O fuimigão Correndo atrás Onde passou No trilho Que passou Menino As outras Fuimiguinhas Pequenas Já tava Morrendo Tudo Do veneno E o fuimigão Montado atrás O fuimigão Montado atrás Ele escorregou Caiu A bomba De remédio Que tava Na cacunda Decaiu Puxou Afora O poder Que tava Pesada Que trinta De remédio Na cabinha Aí Ele desacupou Ele largou O fuimigão Montado atrás O fuimigão Montado atrás Ó que chegou Na porteira Minha filha Ele não deu Tempo De abrir A porteira Ele passou Por riba Ele passou Por riba O fuimigão Passou Por baixo Da régua Da porteira E passou E foi passando E conseguiu Passar Esprimido Mas passou Porque Era a fuimiga Muito grande Grandona Demais Da coisa E foi correndo 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 Aí ó Ó que foi chegando O ar Tem riba Que loiou A láinha Chegando Já Perdido Já E só Batendo Com os ferrão Batendo No olho Tão assim Se pegassem Ele ia E cortei Tudo E cortei No meio Cortei No ferrão Muito grande Dava pra abraçar Esse ferrão Dava pra abraçar E foi correndo Foi correndo Foi correndo Aí Ó que foi chegando Na tronqueira Não dava tempo De ele abrir A tronqueira Ele só pôs a mão Na cabeça Deixar Cansei E pulou Do outro lado Ó que chegou E já chegou Gritando Na fazenda Aí o Santo Antônio Reis Falou Saiu Saiu Já viu Que o grito Era grito De aperto Já saiu Com a espingarda Na mão Saiu com a espingarda Na mão E o Caboclo Correndo E bateu Na porta Ó que O Formigão Tava chegando Na tronqueira O Santo Antônio Reis Dizia Que deu um tiro Deu um tiro E seitou Na cabeça Do formigão Aí rebentou A cabeça Do formigão E se parou Ficou o corpo De pulando Ancinho Ancinho Pulando Com as pininhas Pra cima Ancinho 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 Pulando Igual num cavalo Mesma coisa Num cavalo Tama de um cavalo Formigão A cabeça dela Só a cabeça dela Depois pisou Na junta de boi Puxar Só a cabeça dela E o resto Do corpo Também Aí depois Puxou Enterrou Lá Fez uma Uma cova Grande Muito grande A cova Mesmo Assim Cabe um cavalo Depois Descobrigão Lá Só a gente A gente Contava isso Com o pai De madrubar Já Essa história Assusta Aparecendo Que aconteceu Com o amigo Os meninos meus Estudaram Na escola Polo Lá tem A escola Polo A escola Polo É o dia Inteiro Três Vezes Por semana Segunda Terça E Quarta E O marido Meu Trabalhava Na área Da saúde E Eu Ficava Em casa Mas assim Na área Da saúde Mas ele Tinha que Cumprir Horário Por semana Então Podia Trabalhar Na roça Mas quem Trabalhava Mais Os meninos E o Eu ajudava Mas não é muito E aí Tinha o Paiol E o William fez O galinheiro Assim Os galinhas Botar Todo dia Assim Ali Para as Três Da tarde Eu ia Colher O ovo Né Eu acho Que eu Já contei Isso Para vocês E Você tem Que subir Tem a Escadinha Para subir Que é Trepado Assim Né Até As casas Lá Tudo é Trepado Eles põem Aqueles Tocão No chão Lá E Suar Aquilo Lá Mas Não é De Tauba Não É Sete Pernas É um Coqueiro Que faz Suar E Tinha Assim O pai E eu Lá Tirei Tante Ovo Enchia Muita Galinha E aí Vem Aquela Paceada De Ovo Moço Se você Vê O tamanho Da cobra Uma Enorme Cobra Grossa No mundo E eram As três Horas Né Quente Que tava Quente E ela Erguida Do chão Assim Meio Meio Metro Assim Ó E aquela Cabeçona O zoião Assim Do tamanho Do zoião Meu Ai Que pode Maduro Vajá Que pode Pedrosa O mundo Pra mim Acabou Aquela Serpente Daquele Tamanho Assim Andando E onde Ia Rapando Assim Aquela Areia Aquela Terra Aquel trem Tudo Assim Ó Aí Eu só Fechei o oi Cramei Pro Deus Bem alto Gritei Meu Deus Me acorde Uma gritada Assim Que daqui a serra Acho que os vizinhos Escutaram Escutou E aí Meu Deus E eu com medo De abrir o oi Eu acho que ela tava Pertinho E eu com o oi Fechado Na minha mente Eu tava vendo O zoião Dela E eu com a vontade De abrir o oi Pra mim Ela tava pertinho De mim Assim Me oiando Meus olhos Aí Parece que Deus Falou Abre o oi Aí eu abri Assim Só tinha o rastão Dela Assim Ficou Mais De uma mão De oma Assim Bem aberta Com mais uns Quatro dedos Assim A estrada Que ela fez Diz que é a tal Da bico de jaca Que ia beber água No corgo Tinha um corgo Assim Pertinho de casa Assim Sou Eu não posso Nem lembrar Isso Que meu coração Já fica Tu 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 É É isso A gente A gente que vem Precisa Lugar E fica No mato A gente já Viu tanta Coisa Tanta Coisa Deus Meu Deus Boa noite Compadrado Caipira Pirapora Boa noite Compadrado Zeneireu Aqui na Barra Do Calado É filerar As prosas Aí Tô vendo Seus assuntos Muita prosa Boa Mas deixa eu Falar Com a respeito Desse negócio Aí de correr De bicho Eu também Corri de um Mas se eu Contar pra vocês De que Que eu corri Vocês Não vão acreditar Não vão O pai Mandu achar Falou De uma Uma fumiga Do tamanho De um tatu Né Pois eu corri Foi de uma De uma Largatixa Uma Largatixa Do tamanho De um jacaré É A lagartixa Entrou num buraco Eu falei assim Eu vou atentar Aquela lagartixa Era menino Era menino Voltando atrás Era um menino Picutitinho Eu tinha uns Oito anos Aí eu peguei Enchi um Uma lata D'água E joguei Vendo o buraco Que ela entrou Aí tô vendo Quem vem Mexendo terra Mexendo terra Aí de repente Ela apontou A cabeça Lá de fora Ela apontou A cabeça E investiu Em cima Deu Eu saí correndo E ela correndo Atrás Eu pulo Um gajo de água Ela pulou Atrás Pulei um barrão Que ela pulou Atrás Tinha uma cisterna Pulei a cisterna Pulou a cisterna E já vai Retrem Aí até chegar No terreiro Chegou no terreiro Eu entrei Pra dentro De casa Ela foi Parou na porta De casa Parou na porta De casa Aí minha mãe Vem correndo Que que foi Meu filho Que que foi Meu filho Foi assim Uma lagartixa Ela querendo Me comer Uma lagartixa Querendo me comer Uma lagartixa Com meus outros Você bamba Foi assim Vem Ela tá aqui na porta Ela tá aqui na porta Aí minha mãe Saiu lá Ela tava parada Na porta Assim Da que peitão Assim Que os braçãos Que os peitão Redondo E balando a cabeça Banando a cabeça Aí minha mãe Foi lá Pegou o teus Pegou o teus E rezou nela Rezou Ela pegou E virou De costa E saiu andando Até rebolando Assim Andando aqui Os passos Rebolando 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 Aí Depois Depois Eu tava indo Pra escola Aí eu vi Escrito na estrada Assim Não invade Casa dos outros Porque os outros Não invade Sua casa Aquela lagartixa Você invadiu A casa dela E jogou água Na casa dela E ela correu Atrás de você Mas respeitou Sua casa E não entrou Dentro dela Não faça Maldade Com os animais Aí foi uma lição Pra eu Aí nunca mais Eu fiz isso não É verdade É sim Ha 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 Tchau Tchau.